Olá pessoal, sou o Gustavo do Oitavo Anoar, eu sou o Matheus e eu sou o Rodrigo e hoje iremos falar sobre a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Para entendermos a Guerra de Independência dos Estados Unidos, teremos que voltar no ano de 1756, na Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram entre 1756 e 1763, durante o reinado de Luís XV, entre a França, a monarquia de Ramsburgo e seus aliados, e de outro lado a Inglaterra, Portugal, o reino da Prússia e o reino de Hanover. O motivo dessa guerra foi a disputa de terras situadas na África, Ásia e América do Norte. Após a guerra, a Inglaterra teve gastos e pretendia arrecadar novamente. Os ingleses lembram que tinham colônias na América, as 13 colônias, também conhecido como 13 colônias britânicas, ou 13 colônias americanas. Era um grupo de colônias britânicas na costa atlântica da América do Norte, fundadas no século XVII e XVIII, que declararam sua independência em 1776, formando os Estados Unidos da América. Mesmo vitoriosos, a Inglaterra contraiu dívidas com a guerra, então criou novos impostos para as 13 colônias inglesas, localizadas na América do Norte. O primeiro imposto era o Sugar Act, Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar foi sancionada em 5 de abril de 1764, pelo parlamento inglês. Essa lei substituiu a Lei do Melaço, reduzindo pela metade os impostos cobrados sobre o Melaço, mas estabeleceu novos impostos adicionais sobre o açúcar, e tinham como objetivo, por um fim no contrabando e de proteger os agricultores ingleses radicados nas Antilhas, e para o governo ganhar mais dinheiro sobre o açúcar, que era indispensável nessa época. Outro imposto foi o Stamp Act, Lei dos Selos. A Lei do Selo foi aprovada pelo parlamento inglês em 1765, estabelecendo que todos os documentos em correlação na colônia americana deveriam receber selos provenientes da metrópole. A Lei do Selo determinava que todos os jornais, livros e documentos publicados nas colônias deveriam pagar uma taxa, que implicava mais despesas para os colonos. Foi revogada em 1766, e foi na Lei dos Selos que criou o eslogan Tributação sem representação é tirania. Townshadex. Essas leis barra impostos eram chamadas de Townshadex, ou Atos Townshadex. Foi uma série de leis instruídas pelo parlamento britânico e votadas entre 1767 e 1768, com relação às posições coloniais inglesas na América. Seu nome faz referência a Charles Townshadex, ou então Charles Seller, do Tesouro e proponente do programa. Massacre de Boston O massacre de Boston foi um incidente ocorrido no dia 5 de março de 1770, em Boston, Massachusetts, quando os soldados do exército britânico dispararam sobre um grupo de civis, matando cinco homens e ferindo outros seis. Outro imposto foi o Tea Act, Lei do Chá. A Lei do Chá era uma manobra legislativa feita pelo ministro Lord North para tornar o chá inglês vendável na América. A lei passou pelo parlamento britânico em 10 de maio de 1763. Por conta da Lei do Chá, ocorreu a Festa do Chá de Boston, Boston Tea Party. A Festa do Chá de Boston, a designação dada a uma ação de protestos executada pelos colonos ingleses na América contra o governo britânico, no qual se lançou o carregamento de chá de três navios pertencentes à companhia britânica, das Índias Orientais, às águas do porto de Boston. O incidente, que teve lugar a 16 de dezembro de 1773, constituiu-se como um evento-chave no desenrolar da Revolução Americana e permanece como um acontecimento-chave nas histórias dos Estados Unidos. O Boston Tea Party era uma forma de os colonos mostrarem aos britânicos que achavam que os taxavam injustamente. Esses impostos para a lei eram chamadas também de leis intoleráveis. Foi o nome dado pelos colonos nas 13 colônias a uma série de leis promulgadas pelo parlamento britânico em 1774. Essas leis desencadearam o traje e resistência das colônias e foram um importante fator de crescimento da Revolução Americana. O primeiro congresso de Filadélfia. Esse congresso não era separatista. O primeiro congresso continental foi uma convenção de delegados de 12 das 13 colônias, com exceção da Geórgia, ocorrido em 10 de setembro de 1774 na Filadélfia, Pensilvânia. O congresso tinha como objetivo pedir o fim dos impostos e entraves ao desenvolvimento das colônias e o faria através de uma carta escrita ao rei George III e ao parlamento do Reino Unido. Nesse contexto histórico, a população americana já estava bastante enraivecida com a Grã-Betrânia, pois a metrópole já vinha interferido economicamente demais na sua colônia e após os acontecidos da Festa do Chá de Boston, a Grã-Bretanha respondeu com as leis mais ultradiantes do que todas, as apelidadas pelos colônias de Leis Intoleráveis, publicadas em 1773. Correram também as Batalhas de Lexington e Concorde. As Batalhas de Lexington e Concorde foram os primeiros confrontos da Guerra de Independência dos Estados Unidos da América. As Batalhas tiveram lugar 19 de abril de 1775, em Condado de Midlands, província da Baia de Massachusetts, nas cidades de Lexington, Concorde, Lincoln, Manitomi e Cumberland, perto de Boston. Segundo Congresso da Filadélfia. O Segundo Congresso da Filadélfia, ou também chamado de Segundo Congresso Continental, foi uma conversão de delegados das 13 colônias que se uniram a partir de 10 de maio de 1775, em Filadélfia, Pensilvânia, logo após de ter começado a luta na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Dada a intransigência do governo inglês, os colonos juntos firmaram um documento, em grande parte, edigido por Thomas Jefferson, a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Em tal ocasião, também deu-se a consagração de George Washington, como o primeiro comandante do Exército Continental, formado pelas milícias das colônias. Agora, vou falar mais sobre George Washington. Durante o Segundo Congresso da Filadélfia, nomeou-se o comandante das tropas dos colonos, George Washington, que também foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Nascimento, 22 de fevereiro de 1732, em Bridges Creek, e falecimento, em 14 de dezembro de 1799, em Mount Verón. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América foi o documento no qual as chamadas 13 colônias, localizadas na América do Norte, declararam independência à Grã-Bretânia. O texto, que trazia também as justificativas para o alto, foi ratificado pelo Segundo Congresso Continental, em 4 de julho de 1776, na Pennsylvania State House, hoje Independence House, na cidade de Filadélfia. Um comitê de cinco pessoas foi nomeado pelo Congresso para redigir a declaração. Thomas Jefferson foi responsável pelo primeiro rascunho do texto. O Tratado de Paris foi o acordo internacional pelo qual o extinto reino da Grã-Bretânia reconheceu formal e oficialmente o fim da Guerra da Independência dos Estados Unidos, que é a Independência dos Estados Unidos da América. Pós-Revolução Americana, o tratado foi assinado no dia 3 de setembro de 1773, em Paris, visto que se tratava de um terreno neutro para ambos os litigantes. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostou, deixe o like, comente e se inscreva no canal do professor Fabrício. Até a próxima!